A CIDADE NO BRASIL Se o caso tivesse sequenciado ela, a polícia não ia nem ligar Olha, eu tenho certeza que tem dedo seu aí E se você não parar de admitir, eu vou falar pra mãe Tá, eu... eu peguei ela, sim E cadê ela, então? Eu peguei ela pra consertar, porque eu tô com o meu bracinho dela Ai, meu Deus, ela tá bem? Ela tá bem, sim, eu tava com medo de te contar Mas eu implantei o bracinho do Capitão América nela Agora ela tem superpoderes, acho que você vai gostar Meu Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL